E aí família, é o seguinte, bom que corre rápido para o canal de Toro para hoje aquele lançamento novo, bom que você fica triste não, bom que o diabo aqui vai para tornar a volta hoje, bom que você fica triste não, para onde naquele vídeo de Toro te explicou, para onde que aquele vídeo está lá, é nóis. Pó, 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 todo o que você fala, todo o que você está na casa, todo o que você está contente hoje, para onde entrar aquela música eu vou, aceitar o direito, a visualização estava fixe mesmo, mais do que a gente esperava, mas tive um pequeno problema na música, na fim de música, estava um instrumento que estava alto demais, por isso não decidi entrar na música de YouTube, para não fazer bom trabalho, está pensando em nós, para nós, bom coisa, para ouvido, ouve bom coisa, é por isso. Se é que é para nós, não está trabalhando, não está para nós, para nós ouvir bom coisa, bom qualidade, por isso, manhã, se está de volta, quem nos preocupa para nós, torça ali com nós, está fazendo tudo para nós, é nóis. Obrigado. Obrigado, quem está fazendo nós agora, mais ruim, e mais moleque, torça ali, está fazendo o que você disse, desde sempre, não tem outros vídeos na canal, não aproveitem, e que não esqueçam também, hoje, daqui a pouco, não tem mais vídeos disponibles no canal para nós chegar, e aquela semana ali, é TCHOA. É só isso, se tem mais, não se comentem, para nós, não esqueçam de tudo, não se apela, não se apela, não se apela, não se apela, não se apela. TCHOA. Cochipo, cochipo, cochipo que n'il é drillo Cochipo, cochipo que n'il é drillo